São 15 mil pessoas que usam a ferrovia aqui em Salvador todos os dias. Um dos pontos mais significativos é o valor da passagem, 50 centavos. O serviço de transporte público mais barato da cidade. Por isso, muita gente não tem opção. Outros modais não cabem no orçamento. E quando um trem para, dificilmente consegue se deslocar. Segundo este morador antigo da região e coordenador da Sociedade Nacional Movimento Trem de Ferro, três dos oito trens chegaram a ser postos em circulação há alguns anos. Logo que chegaram, mas poucos meses depois foram retirados. A empresa que recuperou os trens, a AGK, foi contratada para entregar os três trens climatizados prontos. Esses três funcionaram em 2003 durante três meses. E a empresa abandonou o serviço e nós ficamos no prejuízo, porque a população ficou... Embora a CTB que opera o serviço tem oito trens, e apenas um ou dois que funcionam esses cinco últimos cinco anos. E os climatizados que foram em três como novos no governo municipal ainda, para o estado atual, e prejudicou a população. Os trens deverão ser substituídos pelo VLT, veículo leve sobre os trilhos. A extensão dos trilhos aumentará de 13,6 km para 19 km, e as estações de 10 para 21, aumentando o acesso para um milhão e meio de moradores da região do subúrbio, e uma média de 100 mil passageiros diariamente. O tempo de espera também será reduzido para seis minutos. O projeto já foi licitado, mas ainda não há previsão de quando estará em prática. Para os moradores, algo precisa ser feito enquanto isso, e os dois projetos podem coexistir. Até chegarem os veículos novos que vão ser fabricados ainda, e isso leva quase 36 meses, esses três com certeza poderiam ser utilizados, as obras terem tocadas, e quando finalizassem, até mesmo depois de funcionando o Sema Novo, eles poderiam ser utilizados de apoio. E sem contar que na nossa colocação de preservar a Bicola América, esses três que nós temos, para avançar o serviço dos treinos dos municípios, é muito mais fácil, mais rápido e mais econômico. Bom, João Calil, 1860, de lá para cá, só perna em uso, manutenção pífica, isso aí sobrevive de quê? De sorte. Desde Dom Pedro II, para você ter uma ideia, é bom explicar até para o telespectador uma coisa, quando a prefeitura de Salvador entregou o metrô ao governo do estado, também deu de presente ao governo do estado a responsabilidade sobre os trens de Salvador. Essa informação foi passada recentemente pelo secretário Bruno Dauster, que tem essa responsabilidade também do trem. E o secretário estava explicando que o custo desse equipamento é muito alto, ou seja, como você disse aí, máquinas de 1860, que não existem mais peças de reposição para alguns motores aí. E vai se funcionando na base da sorte mesmo. Vai dando a manutenção, dá um paliativo, e essa malha ferroviária, por exemplo, ela é do mesmo século. Recebe a manutenção aqui, uma malha ferroviária que vai até Minas Gerais, para você ter uma ideia, passa por Camaçaria, Lagoinhas, Mata de São João, Dias d'Ávila, e aí vem para o subúrbio de Salvador até chegar no Baile da Calçada. O trem, que já foi um dos melhores transportes da capital baiana, hoje está aí entregue. O trem, que já foi um dos melhores transportes da capital baiana,